Olá pessoal do canal, tudo bom? Então nós vamos aqui de receita nova. Quem já assistiu o meu vídeo anterior da mudança, vocês já sabem que estou em uma casa de aluguel, casa nova, aqui. E essa é a primeira receita que eu vou fazer aqui, dessa cozinha. Cozinha bem legalzinha aqui, né? Toda forradinha, toda colocada cerâmica nas paredes, como tem que ser. E hoje nós vamos fazer um bolo verde. E acompanha aí o que nós vamos precisar pra fazer esse bolo verde, tá bom? Bem, ó, eu deixei tudo na embalagem mesmo, nem vou colocar nas coisinhas tudo, mas vocês vão precisar. Como é um bolo verde, é um bolo verde de limão, como vocês viram ali, eu vou fazer com uma massa pronta de limão. Então tem aqui uma massa pronta, tá? De limão, tá bom? Para bolo. Coloca também um pacotinho desse aqui, ó, de gelatina, de limão também. E essas coisas pra massas. Um potinho desse de iogurte natural, que você vai precisar, tá? Iogurte natural. Quatro ovos. Você vai precisar também de óleo, um quarto de óleo, né? Eu vou fazer com óleo. Você quer trocar por manteiga? Pode trocar também, tá? Coloca duas colheres de manteiga se você quiser. Mas eu vou usar o óleo. E eu vou, como eu vou, eu quero aumentar essa massa, eu vou usar meia xícara de trigo e meia xícara de amido de milho também, tá bom? Pra eu aumentar essa massa. E mais 150 ml de leite. Tudo pra aumentar a massa aqui, tá bom? E aqui é para fazer o recheio em cima. Nós vamos fazer tipo mousse de limão. Então eu vou usar uma caixinha dessa de creme de leite, uma de leite condensado e um suco de meio limão, tá bom? Ou, não, e meia xícara de limão, de suco de limão. Eu vou fazer isso depois. Então vamos começar a montar essa massa, que é super fácil, tem uma batedeira. Se você não tiver a batedeira, você faz um liquidificador, mas a batedeira é bem melhor, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, ó. Eu já coloquei aqui dentro. Primeiro eu vou bater os ovos, tá bom? Que eu coloquei aqui. O ovo, o iogurte natural. Eu coloquei também a caixinha de gelatina, de limão. E mais 150 ml de óleo, tá bom? 150 ml de óleo ou, então, se você preferir, você pode colocar também duas colheres, né, de sopa de margarina, tá bom? Então vamos lá. Vamos bater aqui. Quando ficar bem homogênea essa mistura, eu vou acrescentar a massa pronta, tá? De limão, mais o trigo, meia xícara de trigo, mais meia xícara de maisena. Ok, gente. Olha, já bati. Olha só. Aquela misturinha que eu fiz agorinha, né, os primeiros ingredientes. Deixei um minuto, menos de um minuto, aí já acrescentei a massa pronta. O trigo, né, e a maisena. E também os 150 ml de leite. Agora, aí você deixa bater, sabe? Você deixa bater uns na batedeira, deixa uns seis, cinco, seis minutinhos, tá bom? Na batedeira. Aí você vem aqui, ó, pra desencarga assim de consciência, como eu acrescentei mais um trigo sem fermento, a maisena. Eu vou colocar, assim, uma colherzinha de sopa rasa de fermento para bolo, tá? Depois de bater. Aí eu vou misturar ele aqui mesmo com a colher, tá? Aqui, né, vamos misturar aqui o fermento. O forno de vocês já estão ligados, né? Quando você começa a preparar essa massa, você já liga logo o forno. Porque quando você terminar aqui o processo todo de misturar, o forno já vai estar no ponto de você colocar a massa, tá bom? Esse bolo aqui, quando eu trabalhava no CMEI Contos de Fada, que a professora Fernanda fez um dia e levou lá pra gente, né, na sala, pras outras professoras. Nossa, eu deixei gostoso demais e pedi a receita pra ela. E agora eu tô passando pra vocês, pra todo mundo. Vamos lá, levar pro forno, tá? 40 minutinhos e agora vai estar pronto. Pra vocês. Eu vou esperar 40 minutos. Olha, gente, já passou, né, alguns minutos, como eu sei quando o bolo está pronto. Quando eu coloco, assim, o gafo, a faca, e ele sai limpo, né, não sai melado. Já tá corando aqui em cima. Como eu acabei de tirar do forno, eu vou deixar esfriar, tá? Pra poder desenformar. E, por enquanto isso, eu já vou preparar aqui a nossa cobertura, que é o mousse, que vai ser creme de leite, leite condensado e o suco de limão, tá? Nós vamos fazer tudo aqui no liquidificador. Então, coloquei aqui o leite condensado, creme de leite, agora eu venho aqui, ó, com meia xícara de suco de limão. Limão mesmo espremido, tá? Aí, esse aqui é só dar uma batidinha pra misturar todos eles, né? Aí, depois que o bolo esfriar, né, ficar morno, nós vamos desenformar e jogar a cobertura por cima, tá? Ai, gente, olha a merda que aconteceu aqui. A jarra, não segurei bem, caiu no chão. Ó, o nosso bolo tá pronto. Agora é só esperar mais um pouquinho que eu vou fazer outro mousse, tá? Ainda bem que eu tenho outro leite condensado aqui. Mas, gente... É um bolo pro dia dos pais, que o pai da Júlia tá chegando amanhã, né, Ju? Então, nós vamos fazer aqui na taça, esse bolo, tá bom? Aí, primeiro, o que é que nós vamos fazer agora? É a montagem. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. Olha aí, gente, eu coloquei, ó, quase a metade. Aí, agora eu venho aqui, ó, com a misturinha do liquidificador e eu vou colocar um pouquinho também, não todo, tá? Deixar pra jogar em cima. Agora, pode completar, né, com todo o bolo, até aqui. Então, pra encerrar aqui, ó, vamos colocar o mousse por cima, tudo completado. Olha aí, gente, tá pronto. Sem segredos, né, aqui no nosso bolo verde na taça. Tá vendo? Aqui em cima, eu só ralei a casquinha, né, do limão aqui pra enfeitar. Se você tiver outra ideia de pra enfeitar, colocar aqui em cima, né, ficar legal também. Mas tá aqui uma ótima sobremesa pra você fazer aí para o dia dos pais amanhã, né, se você tiver uma taça, assim, ela vai ficar super linda na sobremesa, na mesa. Que amanhã é um dia especial, tá bom? Então, feliz dia dos pais pra vocês. E aí tá a minha receita para eu desse dia tão legal. E feliz dia dos pais, meu pai, o Alderite Salazar, amo demais o senhor, o paizão de onze filhos. E feliz dia dos pais para o meu amor também, o pai da minha filha, que eu amo muito também. Gente, está uma delícia, viu? Você vai ver quando você repartir. Eu não quero partir agora porque vocês sabem, né, que é pra amanhã. Mas, você vai tirar aqui, ó, quando você repartir, que eu já fiz uma vez. Ela vai sair o pedaço do bolo normal, como se fosse, você estivesse cortando o bolo mesmo, tá? Aí só, peço pra vocês usarem uma colher, tá bom? Então, beijão pra vocês, até o próximo vídeo, aqui no canal da DENSA LASAR. Deixa o seu like e se inscrever no meu canal também, tá? Vou ficar muito feliz com a sua inscrição. Partiu! Tchau, tchau!